Bom, comecemos por analisar que conversas difíceis acontecem com todos nós, em qualquer altura, em qualquer situação, faz parte da condição humana. Assenta-se sobretudo quando não existem convergências em relação a opiniões ou em relação a situações ou as expectativas são diferentes em relação a ambas as partes. Calculo que seja frequente nas consultas e nos ambientes clínicos, nos hospitais, nas clínicas, nisso, quando eventualmente as expectativas do doente, qualquer que seja a situação, não é a mesma que o médico ou o corpo clínico. E daí sugeririnhas conversas difíceis. A ideia aqui é dar algumas ferramentas de como analisar a situação, como encontrar saídas para que cheguem a um acordo, de maneira que estas conversas difíceis à partida não se tornem assim tão difíceis e, sobretudo, em ambas as partes consigam chegar a acordo de forma que minimizem a situação, se for problemática, e que, no final, ambas as partes consigam ser a ganhar. A ideia é convidar as pessoas a conhecerem-se mais elas próprias. Irei falar sobre alguns tipos de personalidade para que cada um se consiga visualizar e tomar consciência que tipo de personalidade ali consegue ver nela própria. e, quando as pessoas fazem esse ato de consciencialização, sabem à partida qual é que é a tendência que têm, que é ser mais impulsiva, se é mais colaborativa, se é mais integrativa, se tem tendência para extremar posições ou não ser flexível, enfim. Existe aqui um conjunto de cenários possíveis e que estão de acordo com esta perspectiva. Quando nós não temos nenhuma perspectiva sobre nós próprios, é meio caminho andado para nós sabermos lidar, não sabermos lidar com as situações mais difíceis, quando elas não estão dentro do mesmo comprimento de onda. E é, sobretudo, isso. É chamar a atenção como é que as pessoas se veem, conhecerem-se mais elas próprias, a partir do momento em que se passam a conhecer mais elas próprias, promovem uma aprendizagem contínua. Isso implica que, conforme nós nos vamos conhecendo, vamos podendo antecipar algumas reações que nós não queremos. E é, sobretudo, isso. Quando eu não quero uma reação, porque sei que ela não me vai acrescentar valor na discussão que eu vou ter, ou, às vezes, a minha parte das vezes só vai piorar, então eu antecipo essa perspectiva, mudo de perspectiva, troco de discurso, às vezes encontrando posições comuns, e é sobre isso que depois, a partir daí, eu vou trabalhar para chegar a um acordo. Ora, isto implica uma autorregulação. Depois há outros fatores, como a empatia, como a capacidade que eu tenho em perceber o outro, em me colocar na posição do outro. Tudo isto também joga e tudo isto são fatores que irei abordar nesta comunicação, de maneira que as pessoas consigam sair daqui com algumas ideias e que depois as coloquem em prática. O facto de não se conseguir uma boa comunicação pode ser o indício de conversas difíceis. Só isso, só essa perspectiva. Dou-lhe várias situações. Quando nós vamos a um médico e não temos uma boa interpretação sobre aquilo que o médico vai fazer, o que é que nós esperamos que vai acontecer, o que é que se vai passar a seguir, enfim, há imensas interrogações para as quais, se não forem devidamente trabalhadas, implica que, da parte quer do médico, quer também do doente, surgem interrogações. Ora, é nesta base das interrogações que os conflitos muitas vezes acontecem e a resolução dos conflitos, a melhor forma de os prevenir é, não é evitá-los, obviamente, é trabalhá-los antes na prevenção. É antes que eles possam se implementar, que eles possam aparecer, é trabalhar antes através de uma boa comunicação transparente e fluida.